Fala aí meus amigos amantes apaixonados do mundo cripto, hoje é domingão, fechamento da semana e o Bitcoin e as criptomoedas perdem 18 bilhões de dólares só nessa madrugada. Vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo aqui no Bitcoin, vamos dar uma olhada, tem um modelo de indicador para os senhores que acreditam nos 110 mil dólares, nos 100 mil dólares assim como eu. Eu vou trazer um indicador para vocês, vou falar um pouquinho sobre ele, mas se você chegou até aqui nesse domingão maravilhoso, aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Seu like é muito importante para o engajamento do meu canal e vamos para o vídeo. Pessoal, o Bitcoin aí perdeu capitalização de mercado, estava com 400 e alguma coisa, 416 bi de capitalização, nós estamos com 406 bi de capitalização de mercado. Teve uma boa queda na maioria das criptomoedas hoje porque o Bitcoin está caindo um pouquinho hoje, elas estão caindo, tá? Muita queda aí no mercado, nós temos aí um destaque aí nas últimas 24 horas. Para a Quanti está no número 48 e a Harmony que está subindo 8,32%, a Quanti está subindo 20,29%, a Litecoin está subindo 3,22%, mas no semanal ela está negativa. Se você analisar todo esse contexto de mercado, tudo que está acontecendo no mundo, inflação, juros e tudo isso aí, você vai ver que é só mais uma cortina de fumaça. Segundo esse indicador aqui que nós estamos vendo, ele está com preço um pouco atrasado, nós já estamos em 21 mil, o Bitcoin ainda tem um fundo um pouquinho mais abaixo para fazer, pessoal, isso mesmo. Esse indicador sugere que em 2025 o Bitcoin vai estar valendo 110 mil dólares. Se ele fizer realmente esse movimento, eu também acredito nessa porcentagem, tendo um halve aí em março de 2024, tá? O que vocês acreditam sobre isso? Eu acho que esse indicador aqui... Tem outro indicador aqui embaixo, pessoal, que ele baliza por semana o Bitcoin, chega em quantidade determinada de semanas, ele chega a seus fundos e depois ele explode. Aqui a mesma coisa, chega a quantidade de dias, ó, 872 dias, 778 dias, perto disso explode. Nós estamos chegando aqui nesse indicador final desse indicador, ó, 57 barras aqui mais ou menos de semanal. Aqui é o preço de 3 dias cada barra e aqui a gente pode, assim, explodir para alta. Olha que coisa maravilhosa. Não é que a gente vai ter aquela alta, mas um possível teste aí de 50 mil, depois um possível teste no 110 mil, cai abaixo ali dos 30 mil e assim vai. Eu achei muito legal trazer essa informação aqui para vocês. Vamos falar o que eu realmente acho que está acontecendo. A gente foi em conta, assim, um canal de baixo, eu estava estudando isso. Nós estamos aqui no gráfico semanal, tá? Veja aqui a divergência que é legal, pessoal. São 3 indicadores dando compra, as médias móveis ainda não estão dando compra, tá? Eu vou ajustar aí esse gráfico para vocês verem o que a minha visão, tá? Meio que desregulou aqui. Agora sim. Deixei esse canal aqui para os senhores darem uma olhada. Veja que esse canal vem desde o topo histórico. Bateu aqui e a gente está meio que no fundo do canal. Analise bem que no fundo desse canal, um teste no topo do canal não seria inviável. Pelo contrário, seria viável. Então, me parece que com esse candle do semanal, espero que feche assim. Não acredito que o Bitcoin caia muito hoje. Acredito que ele vai fechar perto desses topos aqui. Perto dos 21.535. Fechando perto dos 21.535 da abertura para pelo menos um teste nos 30.000 dólares. Amara, que isso? Um teste nos 30.000 dólares. Isso pode levar três semanas, pessoal. Quatro semanas vindo aqui devagarzinho, ó. Até chegar aqui para depois voltar a cair e continuar sua tendência de baixa. Mas, por enquanto, vamos ficar de olho. Tem a média de 200 períodos a ser batida e a média de 8 períodos a ser batida. E ainda tem a de 20, a de 100. Muita gente aí está trabalhando muito abaixo do preço que deveria. Vou tirar esse canalzão aqui de baixa. Vou colocar no gráfico diário agora que a gente vai trabalhar o período mais curto prazo. Veja que o Bitcoin, apesar de ter perdido seu triângulo... Vou mostrar pra vocês o triângulo que ele perdeu. Perdeu essa posição aqui, pessoal. Parece que ele está querendo voltar pra testar, tá? Me parece que ele está querendo voltar pra testar aqui, ou pelo menos as médias móveis, pra depois voltar a subir. Pra quem não viu o triângulo aqui, tá aqui o triângulo. Então, vamos com calma, que pode ser um teste aí do triângulo, tá? Do rompimento. Normalmente, todo rompimento volta pra testar. Eu já falei com isso. Falei sobre isso com vocês, que poderia fazer o rompimento, voltar pra testar, vai testar aí as médias, enganchar, e depois fazer um pivô de alta, pra ir buscar os 25 mil dólares, tendo em vista aqui os 22 mil dólares. No fundo, provavelmente a gente está vendo o final... Estamos vendo o final dessa correção. Então, vamos ficar de olho em tudo que está acontecendo no Bitcoin. Eu acredito que isso já seja o final dessa correção. Porém, o Bitcoin começa aí a incomodar, tá? Fazendo uma bandeira também de alta, o Bitcoin. Olha que coisa maravilhosa. Formando uma bandeirinha aqui, tá, pessoal? Então, a gente pode ver outra explosão. Espero que não seja pra baixo dessa vez, tá? Vamos seguir os padrões, tá? Está aqui no fundo dessa correção. Espero que não perca esses fundos aí. Se perder esses fundos, fica mais complicado. Eu gosto desse tipo de formação. Porque se estourar pra cima, pessoal, a gente tem todo esse mastro aqui pra cima. E aí ficaria muito bonito todo esse mastro aqui pra cima. Daria lá nos 25 mil dólares. Eu vou ficar ligado aí no Bitcoin nas próximas horas, nos próximos dias. Essa foi minha análise. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal. E lembre-se de nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Fui, galerinha. Aquele abraço pra vocês. Tchau, tchau, tchau.